Ele ou ela, pensa que você desistiu dele ou dela? Mentaliza a pessoa, por favor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos lá, opção número 1 é o cristal da cor roxa. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Mentaliza aí a opção que você mais sentia e afinidade. Vamos pra você que cristal da cor roxa, que escolheu a opção número 1. Se ele ou ela pensa que você desistiu, sim, pessoal. Se a pessoa pensa que você desistiu, se a pessoa pensa que você quer levar a sua vida adiante sem ele ou ela, tá? Por isso que essa pessoa está diferente. Opção 2 é o cristal verde. Se ele ou ela pensa que você desistiu dele ou dela. Pessoal, essa pessoa aqui não pensa que você desistiu. Essa pessoa sabe que você tem sentimentos. É uma pessoa que acredita muito ainda na possibilidade de vocês ficarem juntos. E vocês vão ter uma harmonia, tá? Essa pessoa sabe que você não desistiu dele e nem dela, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E aí E aí E aí O que é isso?